O 11º Torneio de Golfo do Bejo contou este ano com a presença de dezenas de luso-americanos e nacionais americanos que se enquadraram na tradição do Torneio do Golfo que o BES organiza há 11 anos em Portugal. Este ano o torneio teve lugar na Quinta da Marinha em Cascais e na Penhalonga em Sintra, dois ilustres cenários da prática do Golfo reconhecidos a nível europeu e mundial. A iniciativa do BES teve o apoio da TAP e da SATA e concentrou os participantes e familiares e acompanhantes num excelente complexo hoteleiro da Quinta da Marinha em Birre. O campo de Golfo da Quinta da Marinha tem 18 buracos com 5.870 metros de pura beleza, pura natureza e grandes desafios. Desenhado pelo lendário Robert Trent Jones, este par de 71 tem vistas fantásticas para o Oceano Atlântico e Serra de Sintra. Neste campo têm-se registrado algumas das principais provas profissionais da modalidade, como em 1988 o Ladies Masters, em 2002 o PGA Senior's Tour e em 2007 o Challenge Tour, entre outros. O campo da Quinta da Marinha está apoiado numa estrutura hoteleira, por excelência, numa zona considerada de altíssima qualidade. O campo é aberto, bem desenhado e não foi tarefa difícil para as equipas lusómericanas que se deslocaram este ano a Portugal. No primeiro dia de torneio, os participantes começaram a concentrar-se no campo da Quinta da Marinha logo de manhã, pela frente de 18 buracos de amizade e convívio. Quatro longas horas de contacto entre novos e bem amigos, entre gente interessada em solidificar amizades. De seguida, a corrida para os buracos destinados a cada equipa de quatro elementos que entre si haveriam de tentar obter a melhor classificação. As opiniões começaram a desenhar-se, ainda mal o torneio tinha começado. Como é que vês este torneio e a presença de tantos lusómericanos numa iniciativa como esta e que o BES organiza há tantos anos? Vejo com muita satisfação. É impressionante a aderência que este torneio tem. É um esforço que o BES faz, mas claramente compensa ter esta gente toda aqui, contente, a jogar golfe. Um desporto que toda a gente gosta e por isso o vejo com muita satisfação. e explica o BES Kraft nasal. Caleta em Fases em Fases em Fases. Caleta em Fases em Fases. Caleta em Fases em Fases скорее supình��이 Restaurada, propo de Fases. Caleta em São Fases com raígos Caleta em Fases em Fases Skye Caleta em Fundamentos para Ferrar No dia seguinte, foi dia da Penhalonga, um campo que quase todos ambicionavam conhecer e a realidade superou a expectativa. O Penhalonga tem 27 buracos assinados pelo conceituado Robert Trent Jones Jr. Considerado dos 30 melhores campos de ovo da Europa, estar em Sintra ajuda. Estar em plena serra diz quase tudo. Segundo os especialistas, um campo de ovo deve ser construído no meio da natureza. Este não poderia estar mais em linha. O campo é de uma rara beleza indescritível, com espaços de perder de vista e moldurado por pormenores distintos de bastante dificuldade. Vamos falar um pouco sobre a qualidade deste campo, a beleza em que está inserida e sobretudo este quadro paradisíaco que estamos a observar e que de facto deve ser o único no mundo. Este local é de facto muito especial para nós, é um campo de 92, é um campo que tem recebido muitas provas do circuito europeu e que é um ícone dentro da região e representa do melhor que o Golf Nacional tem para dar a quem nos visita muitos estrangeiros e alguns portugueses que pertencem a um clube que é bastante carinhoso com o campo. Muitos norte-americanos. Temos alguns, o mercado norte-americano tem vindo a crescer, temos tido grupos que nos têm visitado e ficam surpreendidos por haver tão pouca exposição dos nossos campos aos Estados Unidos, que é um mercado enorme, mas sim, muitos americanos que estão a ficar cativados com a beleza dos nossos campos. Em relação à estrutura em si total deste complexo, inclui para além do Campo de Golfo, outras estruturas de apoio, não é? Exato, o Ritz Carlton Penhalonga é um hotel que presta serviços também de catering, tem vários espaços, temos o nosso palácio, temos o mosteiro, temos inúmeras salas onde podemos albregar eventos de grande dimensão. Temos um hotel reconhecidíssimo e temos um campo de golf fantástico que é o Atlântico, que é um Championship Golf Course e temos o mosteiro, que é um campo de nove buracos, que serve um golf mais de lazer. O Atlântico é um campo mais de competição para jogadores mais experientes e o mosteiro mais de leisure. E tudo isto a poucos minutos de Lisboa. Sim, estamos relativamente perto, hoje em dia com as acessibilidades, em 20 minutos estamos no centro de Lisboa, estamos a 15 minutos de Cascais, estamos a 15 minutos da Serra de Sintra, que é um ícone romântico que todos os visitantes gostam de ver, portanto, eu diria que a Panhalonga está no coração de tudo o que é interessante na zona de Lisboa. É, o Menguei tinha razão, não é? Claro, mas nós temos que procurar, para além das características intrínsecas do próprio espaço, da nossa localização, prestar um ótimo serviço a todos os clientes que nos visitam. E essa característica Ritz-Carlton, nós temos-la e o serviço ao cliente que nós prestamos, a capacidade de criar experiências memoráveis, está sempre presente. Um dos buracos deixa a vista mergulhar num velho aqueduto que remonta de 1385, um pedaço de história plantado pelo tempo numa estrutura atual e moderna, que faz as delícias de quem visita este campo. Em 1355, Frei Vasco Martins decide regressar a Portugal, ele era da Ordem de São Jerónimo, decide regressar a Portugal e construir aqui um mosteiro. Nunca o chegou a construir, mas passados 40, 50 anos, Dom João III disse sim, deu o seu aval à construção de um mosteiro nesta região. E depois, em 1834, foi esta obra dada ao Marquês de Saldanha, que aqui construiu então uma área de lazer fantástica. Depois, foi abandonado, ficou em ruínas e só em 1993 é que foi recuperado e transformado daquilo que é hoje. Muito recentemente, toda esta área envolta significa que existe um campo de golfe, uma estrutura histórica que está aqui visível em pedra e naturalmente um ícone importante para visitar na sua próxima viagem a Portugal. Penhalonga é bonito.